Estamos de volta, são 12 horas e 10 minutos, mais uma drogaria ultra popular inaugurou hoje. Quem foi lá conferir foi o Emerson? Foi lá na Torquato Tapajós dessa vez e você vai conferir como é que foi aquela festa toda que você já conferiu na semana passada no dia 28 de dezembro. Drogarias ultra popular agora na Torquato Tapajós. Vamos ver como é que foi. Oi Márcia, a história é a seguinte, eu estou aqui nessa mega inauguração, a farmácia mais barata do Brasil. Eu estou aqui nas drogarias ultra popular, essa loja aqui fica sabe aonde? Na Avenida Torquato Tapajós, é a mega loja, mega inauguração e vem comigo que tem muitas promoções, ofertas, novidades. Olha o Mickey e a Minnie estão aqui ó, te aguardando. E hoje é sexta-feira, hoje é um dia muito especial para você vir fazer as suas compras e você sabe que essa drogaria tem o menor preço do Brasil. Estou certo ou estou errado, Marcelo? Claro, claro, claro. Abriu outra ó, Manaus, abriu outra drogaria ultra popular ao lado do supermercado Vitória. Só essa festa para vocês verem, olha a quantidade de gente, é a farmácia mais barata do Brasil gente. Maravilha, e para você que mora na Zona Norte, para você que mora nos prédios aqui, para você dar uma passadinha, hoje vai ficar aberta o Tec Homem. Hoje até 23 horas ela vai estar aberta com toda a promoção de inauguração e olha, não é só na inauguração, todos os dias a ultra popular vende barato. Pode ver ó, ninguém vende Mami Popo a R$ 38,99, nós vendemos Mami Popo a R$ 38,99, pacotão. Continua ainda, ainda temos alguns vouchers de R$ 20,00 ainda. Ah, legal, deixa eu te mostrar aqui ó, esse daqui foram para os R$ 300,00 primeiro, ainda tem alguns, venha você para pegar um voucher desse, você ganha R$ 20,00 em Vale Compra, para os primeiros R$ 300,00, ok? Venha, aproveite porque a drogaria ultra popular você só economiza. Maravilha, deixa eu andar aqui Marcelo, parabéns, tá bom? E falar das promoções, das ofertas, novidades, olha só os preços e os produtos, né isso Marcelo? Isso, olha lá, Rexona R$ 8,99, esse é um preço que não tem no mercado, R$ 8,99 em todo o Rexona, o Ninho está R$ 10,49. Fira que está R$ 10,10 esse valor aí, mentira, porque por aí está R$ 13,00, está R$ 14,00, pelo amor de Deus, está barato de paz. Pois é, aqui é barato, na verdade nós sempre vendemos o Ninho a R$ 10,49, então é normal eu falar isso daí. Olha, a fralda Ugg está na promoção R$ 13,13, gente, ainda vem com brinde, olha lá. Essa promoção aqui, que estamos aqui, as promoções para você aproveitar e é claro, comprovar que está barato mesmo. E buprofeno de 30ml, olha aqui, R$ 4,99, de R$ 13,00 por R$ 4,99. Olha aqui, multi-grip de R$ 21,00, ele está por R$ 7,99, não existe esse preço. Você, mamãe, ó, pomada Anistatina, para prevenção de assadura, de R$ 21,80 por R$ 6,99, está vendo? Olha, preste bem atenção, o que eu vou mostrar agora, ó. Olha essa promoção. Vitamina C efervescente de R$ 24,00, está por R$ 2,99, gente. Então eu vou levar várias caixas? Isso, ó. Tem limite também de caixas? Não, isso daqui você vem e compra à vontade, entendeu? Não está perto de preço de validade, não está nada, não, rapaz. Olha, o que eu estou falando para você é que a ultra popular é a farmácia mais barata do Brasil. E nós, quando inauguramos, é essa festa, é cheia, é com palhaço, é com o nosso Mickey, é o dia todo, tem pipoqueiro na frente. Venha. Olha aqui, ó, está vendo a quantidade? Todo mundo comprando, aproveitando. O lugar mais barato é aqui, gente, se você quer economizar, os seus centavinhos, você que compra medicamento de uso contínuo, leite, você que faz, olha, uso de uma farmácia, chegou para você a farmácia mais barata. Aqui é barato, pode ficar tranquilo, que aqui você vai economizar. Acerto, um grande abraço, Marcelo. Eu vou encerrando daqui, Márcia e telespectador, mostrando o tamanho dessa loja, a farmácia mais barata do Brasil, para você comprar aquele medicamento, perfumaria. Estão todos aí, ó, comprando, aproveitando, economizando, porque aqui é o melhor lugar para você aproveitar. Drogarias ultra popular, essa mega inauguração, ó, vem para cá, você também. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson Santos, 12 horas e 15 minutos. Essas são as duas primeiras lojas, eu tenho certeza que outras virão. Então, fiquem ligados, estava agora falando sobre economia, agora falando sobre esse, a Tropical Multilojas, que trouxe aí uma série de preços baixos, usar o próprio comércio, que está em época de liquidação, para passar dessa época de fim de ano aí, e se livrar do estoque para comprar as peças novas para 2019. Então, a gente precisa pesquisar. Ninguém tem que pagar o maior preço. Nós temos que pagar o melhor preço para a gente e para o produto que a gente quer. Então, a drogaria ultra popular está aí para poder provar para você que dá para fazer economia assim. 12 horas e 15 minutos. Vamos falar de trânsito? Infelizmente, um motociclista morreu em um acidente no Amarelinho. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. O acidente aconteceu na Avenida Buriti. O condutor do ônibus Amarelinho, que é aquele ônibus de integração, atropelou um motociclista Cristiano Alfaia Adriano, de 33 anos. Ele veio a óbito no local. Eu volto com você. 12 horas e 16 minutos. Atropelou o motociclista e, mais uma vez, a gente precisa avaliar quais são esses perigos do trânsito e ter cuidado ao trafegar nesse nosso trânsito. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado, viu? Aqui, ó. Dizer uma coisa para você. As leis de trânsito estão aí para nos defender. A gente tem que parar com essa ideia de estão querendo ganhar dinheiro, bando de ladrão, estão me multando, estão me roubando. Não, não existe isso. Se você foi multado, foi porque você cometeu uma infração de trânsito. E a infração de trânsito está aí para poder educar quem não consegue obedecer a legislação. Então, é imprescindível que a gente obedeça as leis de trânsito. São 12 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, ligado com a gente também, ao vivo, pelo Facebook. Continua ligado com a gente. Liga para a gente também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 992-07-0090. Manda a mensagem para o nosso 992-07-0090. Para você que tem mais de 30 anos e está querendo voltar a estudar, o ideal é que você não tenha parado. Isso, né? É importante. Quem vai trazer a dica para a gente é a Meisha Piyama. É isso mesmo, Márcia. Olha, a partir desta segunda-feira, a FUNAT, que é a Fundação Universidade Aberta para a Terceira Idade, vai abrir inscrições para a escolarização de adultos e idosos. Serão oferecidas 50 vagas para pessoas não alfabetizadas ou que não concluíram o ensino fundamental. Então, para você que tem mais de 30 anos, esse é o momento para garantir o conhecimento e para se inscrever bem fácil. Os interessados devem comparecer à sede da FUNAT, que fica na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, bem ao lado do Centro de Convivência Madalena Arcedal. As pessoas têm que levar duas fotos 3x4 e comprovante de residência. Olha, vale lembrar que o período de matrícula é do dia 7 de segunda-feira até o dia 15 de janeiro. E só que nesse período, se for encerrada as matrículas, se preenchidas as vagas, as 50 vagas, serão encerradas as matrículas. Então, é bom que as pessoas interessadas corram o quanto antes para garantir aí o seu lugarzinho e ganhar conhecimento. As aulas terão início agora, no dia 6 de fevereiro. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, May, Chapiama. Deixa eu dizer uma coisa para os adultos aí. A May está trazendo uma informação importante. Eu te falei agora, antes de chamar a May, o ideal é que a gente nunca tenha parado de estudar. Mas é óbvio que a vida leva por caminhos que saem da nossa vontade, né? Apesar de eu acreditar, Pia, a gente que é o capitão do nosso barco. A gente é que tem que comandar isso aí. Mas se você não conseguiu, perdeu a direção do seu navio, perdeu a direção do seu carro, perdeu a direção da sua vida, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Se você tem a oportunidade de voltar a estudar, volte, volte ontem, volte agora, volte nesse momento. Porque estudar, ter conhecimento é libertador. Quem não tem conhecimento vive numa prisão. Não viva nessa prisão. Se liberte. 12h19. E quem não parou mesmo de estudar e está querendo arriscar um concurso público, foi divulgado o cronograma do concurso da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas. Quem traz detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. O cronograma do concurso da ADAF foi divulgado e o resultado da prova será anunciado no dia 11 deste mês. Os cargos oferecidos serão para fiscal agropecuário, nas especialidades de médico veterinário, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, contador, economista e entre outros. No nível médio e técnico, o cargo será para técnico de fiscalização agropecuária. Para acompanhar todas essas oportunidades, é só abrir o edital. A homologação do resultado final e classificação dos aprovados do concurso será no dia 27 de março. Eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues. Olha só, gente, vamos trazer a informação para vocês sobre um desaparecido. O Igor Alisson, ele está desaparecido desde o dia 2 de janeiro. Ele deixou uma carta se despedindo, deixando o celular. E segundo a família, ele sofre de depressão. O Igor saiu em um Toyota Corolla na cor preta, com placas PHH 2074. Quem souber de qualquer informação, entre em contato pelo telefone 982 37 9863 98803 0124. Igor, se você está ouvindo, se você conhece ou se você conhece o Igor, Igor, a gente precisa pedir ajuda. Depressão tem cura, não se renda, não fique nesse campo negro que é a depressão. Essa dor imensa que tem no corpo e que as pessoas não conseguem se livrar. Se perdoe. A depressão é um acúmulo de muitos sentimentos que acabam tirando a gente do nosso eixo e tirando a nossa alegria. Aprenda, antes de mais nada, se perdoar. Aí depois, perdoe o outro. Perdoe as outras pessoas que você acha que estão lhe fazendo mal. E lembre-se, nós não somos vítimas. Nós precisamos atuar no controle da nossa vida. Igor, não faça isso. Tem famílias que amam você, as pessoas amam você. Seus familiares estão aqui pedindo para você voltar. Se você sabe do paradeiro do Igor, entre em contato pelos números que a gente acabou de fornecer para vocês que estão aí do outro lado. Não é justo uma pessoa desembarcar desse mundo ou querer destruir sua vida, seja por emoções, seja por ações, com tantas oportunidades que a gente teve nesse mundo. Então, vamos melhorar esse sentimento, vamos tentar reverter isso e mantenha o controle do seu destino. 12 horas e 22 minutos, telefones para contato do Igor estão na tela. Qualquer informação, entre em contato com a gente. Vamos para Parintins. A delegacia de Parintins transferiu o Oswaldo Ferreira Gato, de 21 anos. Ele é preso, acusado de estupro no estado do Pará. Ele estava escondido lá em Parintins, mas vai ser devolvido para o Pará, porque é lá que ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Essas e outras notícias com o Tadeu de Souza. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, Manaus, alô, parintinenses que moram na capital do estado. Estamos chegando com as informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia de Parintins. A polícia de Terra Santa, do estado do Pará, cidade vizinha aqui à cidade de Parintins, esteve aqui para fazer a transferência de Oswaldo Ferreira Gato, 21 anos. O Oswaldo Ferreira Gato é acusado de estupro. Ele é suspeito de ter praticado um estupro na cidade de Terra Santa. E ele estava fugindo para Parintins em 18 de novembro do ano passado, quando foi preso, e estava aqui aguardando a sua transferência, a sua remoção para a delegacia de Terra Santa. E isso aconteceu durante o dia de ontem. A vítima teria sido uma adolescente de 17 anos. No dia seguinte ao crime, do qual é suspeito, Oswaldo viajou para a cidade de Parintins e foi preso no porto quando desembarcava. Ele negou o crime e contou à polícia que estava de passagem para Manaus, onde pretendia passar as festas de final de ano. Policiais civis e militares do Pará fizeram a transferência no preso para a Terra Santa. A gente acompanhando essa situação e a polícia que nos comunicou, a gente está recambiando agora ele preso e provavelmente ele vai ser conduzido até o presídio de Santarém, onde ele vai cumprir e pagar pela pena imposta pelo juiz. Um outro destaque policial é que nesta madrugada, a força tática da polícia militar conseguiu apreender mais drogas aqui em Parintins e prender uma suspeita. Uma mulher que, segundo a polícia, comanda o tráfico na zona oeste da cidade de Parintins, na área de invasão do bairro Pascoal Balágio. A mulher é Marise Martins Melo, 30 anos. Ela colaborou com a polícia e revelou o local onde estava enterrada uma porção de pasta base de cocaína. Marise foi apresentada e será ouvida hoje, em seguida encaminhada para a unidade prisional de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Olha, quando a gente fala do empoderamento feminino, joinha para Tiago que está aqui, dois joinhas para Tiago. Quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente não vai falar disso não, tá, minha gente? Coloca na tela aí, por favor, Gisele, foto da mulher. Isso aqui não é empoderamento não, tá? Sou poderosa, vou entrar para o mundo do crime. É o que a gente tem visto, cada vez mais as mulheres envolvidas no mundo do crime. A gente vai falando de evolução, melhoria, mulher cada vez mais ocupando seu espaço, seu lugar no mercado de trabalho, tendo salários equiparados aos dos homens. E aí vem uma cidadã, se mexe na criminalidade, tem o poder. Isso não é poder, não. Isso é falta do que fazer. Isso é que sim. Isso é falta do que fazer. É fazer com que a vida que Deus lhe deu seja inutilizada. Inutilizada. Isso é que é o mundo do crime. Doze horas e vinte e cinco minutos. A gente está vendo aí um... A Vanessa está dizendo aqui no meu ouvido, que a gente conversa muito durante o programa, né? A Vanessa está dizendo aqui, não tem volta. É difícil ter volta. Porque quem se mete no tráfico de drogas, assume dívidas. E quem assume dívidas, é difícil pagar por essas dívidas, porque essa conta é muito alta. A cobrança é a vida. Mas, talvez, talvez tenha algum retorno aí. Tem que ver se você consegue pagar tudo que você está devendo, para poder recuperar o seu caminho. Mas é difícil. Realmente difícil. Doze horas e vinte e seis minutos. O que foi notícia aí? O que foi notícia aí no Brasil e no mundo? O que foi notícia no Brasil e no mundo? Me conta. Não sei. Quem vai dizer? O pessoal do portal, a Priscila, lá no portal, está trazendo as informações do que foi notícia no Brasil e no mundo. Vinte e quatro horas por dia. Fala, Priscila. Oi, gente. Entre a noite de quinta-feira e início da madrugada desta sexta, a Polícia Militar da cidade de Fortaleza, no Ceará, registrou mais de onze ataques. O caso mais grave terminou com um suspeito morto em policial baleado após troca de tiros em uma rodovia. Ao longo da noite, madrugada, os militares atenderam os chamados de ataque a tiros em agências bancárias e tentativas de incêndio por toda a capital. Desde o início dos ataques, sete pessoas foram presas e quatro adolescentes apreendidos. E veja só que dado preocupante. A mineração ilegal tomou uma proporção epidêmica na Amazônia. É o que aponta o mapa elaborado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, lançado em dezembro. O estudo identificou mais de dois mil pontos e 245 áreas de garimpo ou extração de minerais. Também foram mapeados 30 rios afetados pela atividade. É a primeira vez que uma base única reúne informações de seis países amazônicos sobre o garimpo ilegal. E você já está preocupado com o aumento da passagem em 2019? A Prefeitura não pretende aumentar esse valor. Enquanto as empresas não ofereceram um serviço com qualidade aos manauaras. Segundo o prefeito, foi pedido mais respeito pelos manauenses. E para ele, as paralisações da categoria foram ilegais. Essas e outras notícias você lê no portal Em Tempo. Basta acessar entempo.com.br Também confira as novidades pelas nossas redes sociais no arroba portal Em Tempo. Eu fico por aqui e desejo um ótimo dia a todos. 12 horas e 28 minutos. Você que acompanhou o nosso programa durante toda essa manhã. Estamos ligados com você pelo nosso Facebook. Fiquem ligados conosco também pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Pelo que mais a gente tem, hein? Pelo nosso portal. Fica ligado com todas as notícias que a gente fica ligado com você também. Nossos meios de comunicação são esses que você está vendo aí, o 99207-0090. Manda sua mensagem, manda seu vídeo, manda seu recado que a gente está ligado com você. Vamos mandar um super beijo para a Kelly Moraes lá do Facebook. Está ligada com a gente pelo Facebook. Um grande beijo. Ficou o programa todo ligado com a gente, né, Kelly? Muito obrigada, viu, pela audiência. Um grande beijo. Hoje o estúdio está lotado. Vai ter música ali, viu? Vai ter música aí, né? Vai ter música. Tem gente que já cantou aqui e nunca mais apareceu. Estou só de olho. Estou só de olho. Deixa eu mandar um beijo também para o Bartolomeu. Um grande beijo, Bartolomeu, que está lá na Ponta Negra e está ligado com a gente aqui também. Quero mandar um beijo para a Demilton, que também está aqui da minha frente. Quero mandar um beijo para a Bruninha, que está aqui. A Bruna está aqui. Um grande beijo, né, que está ligada aqui. Ó, está todo mundo. Está lotado esse espaço. Correndo, né? A Simone também. Um grande beijo. Todo mundo ligado. 12h29. Tchau, pessoal. Segunda-feira tem mais programa da comunidade. Fiquem ligados também, viu? Tchau.